Música Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, pães pelo chão O mundo só o medo, sustentando as marcas Dentro do meu barco, sem ter a solução Mesmo eu sabendo que me compensarei Trão difícil, gostei a Deus somente Com o que restou no fim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu fiz os pedaços de todo lugar Deus no teu atalho, vou me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu fiz os pedaços de todo lugar Deus no meu atalho, vou me amar Sala em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, pães pelo chão Todos só o medo, sustentando as marcas Dentro do meu barco, sem ter a solução Mesmo eu sabendo que me compensarei É tão difícil, toquei a Deus somente Com o que restou no fim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu fiz os pedaços de todo lugar Deus no meu atalho, meu atalho, vou me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu fiz os pedaços de todo lugar Que o толpe delaguer Que o perigo serodurreu Vou me amar backulhar E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Ele ensuou Eu confio as mães E a mão de Deus me socorreu E a mão da vida Quando minha fé se estendeu, e a mão de Deus me sopou eu. Eu vi o meu braço de todo lugar, teu nome eu andava, vou me amar. Quando minha fé se estendeu, e a mão de Deus me sopou eu. Eu vi o meu braço de todo lugar, teu nome eu andava, vou me amar. Eu vi o meu braço de todo lugar, teu nome eu andava.